Pelo desimpedido sim, pelo desimpedido sim, ah, foi, a primeira viagem foi pra Barcelona, a Copa do Mundo, que foi legal, a Copa do Mundo foi boa, foi boa né, foi muito boa, da Rússia, foi irado, tomaram com vocês mano, teve a do Brasil e eu não fui, mas da Rússia o gordo tava lá, não, mas da Rússia foi muito louco, foi muito louco, foi muito louco, ah, nós tava em outra turma né, o Igão sempre conta algumas experiências dele aqui, como foi sua experiência lá na Rússia mano, puta, eu gosto do vídeo, que o Brasil seria eliminado, e o Chico é o único que tá tipo, oh gente, vamos aí né, não é o fim do mundo, todo mundo, não, tem uma foto, tem uma foto que o Fred fica puto até hoje, inclusive ele mandou esses dias no grupo aqui ó, vou mostrar pra vocês, que é a foto assim, quando o Brasil perde pra Bélgica, porque pra mim mano, óbvio que eu fiquei chateado que é, o Brasil perdeu, mas caralho, eu tô na Rússia, na Copa do Mundo mano, vamos viver porra, e a gente tá com, você é o mítico mano, e a gente tá com o ingresso pra ir na semifinal e na final, entendeu? o Brasil perdeu, mas a gente vai na semifinal e na final, e a gente vai tá mais uns putadinhos aqui trabalhando, pô, tomando vodka aqui pra caralho, né, pô, um monte de festa legal, um monte de coisa legal, aí, tá tipo uma foto assim mano, assim, primeiro, quem teve a ideia de tirar uma foto depois da eliminação do Brasil, toda a torcida do Brasil, aí tá uma foto assim mano, todo mundo, os caras do movimento verde e amarelo, o Fred, assim, todo mundo assim, aí eu nem me toquei que o Brasil tinha perdido, era uma foto era uma foto é, tirar uma foto, tava todo mundo assim, eu tô assim na foto, ó tipo, foda-se mano, eu tinha feito umas luzes assim, tá ligado? por causa do Neymar, né? por causa do Neymar, tava a cara da Dilma, mano puta que pariu, cara, eu tava lá, mano eu tava assim, eu e o Crec, mano, comemorando, mas, mano, essa Copa foi muito legal, porque a Rússia é muito louca, cara as festas na Rússia eram muito iradas, a balada na Rússia era muito irada mano, você acredita que eu não fui? você chegou aí pra balada lá, mano? eu não fui pra festa, eu não fui pra balada que isso ele falou numa naturalidade, ué, todo dia tipo assim, todo dia eu ia mas tipo, como que é a balada na Rússia, mano? tipo, na sua visão, como que foi? era uma baladona mesmo assim, vários russos e vodkas? mano, é uma balada irada com, mano, música alta pra caralho era o que? eletrônico? que estilo de música era? eletrônico, mano, acho que teve balada até que tocou umas músicas brasileiras por causa da Copa é, né? foi muito legal, mano, era muito louco tinha uma piscina de bolinha no meio da balada, a gente ficava se tacando na piscina de bolinha que doideira cara, mano, eu não fui nenhuma, se liga, eu fui com outra galera, né? vocês estavam lá com a casa de vocês, só que vocês, tipo vocês estavam por várias marcas, só que as marcas não ficavam com vocês a gente foi com uma marca só, com os representantes das marcas então não tinha esse lance de ir pra porrinha de baladinha de baladinha então nós íamos a pé pros jogos, trem puta de uma mochila de escoteiro nas costas vestido de amarelo e zoneando na rua seleção da quebrada mas foi não, mas... eles já deviam estar tudo no ambiente aí a hora que nós tínhamos pra dar uma bebida era no estádio porque tinha Budweiser lá a vontade não paga porque nós não estamos acostumados aqui no Brasil não pode, né? tá aí lá não, vamos beber só que também não podia beber essa hora porque essa hora que é a hora que nós tínhamos que estar trabalhando então, mano foi da hora a Rússia foi da hora a Copa foi foda mas teve um estresse, tá ligado? vocês estavam trabalhando muito lá, né? eu sei é, vocês sabem, teve um estresse aí eu fico com... mano aí toda vez que alguém que tava com vocês lá ah, o Milgrau você, o Fred não, que foi foda pra caralho festa pra caralho eu fico que porra de russa que esses caras tava? mano, é porque a nossa, velho a gente, a gente ficou o apartamento que a gente ficou eu acho que ele era da irmã do Putin do presidente da Rússia caralho bagulho foda era um apartamento muito legal, cara era um apartamento tipo por conta da guerra tinha várias passagens secretas Sério? no apartamento tipo de fuga um apartamento antigasso era um apartamento Donato, você encostou num livro não num livro mas assim, você puxava você puxava a cama e levantava um tapete e tinha um alçapão assim, sabe? caralho aí você tirava um quadro e tinha um negócio que dava pra uma saída de emergência caralho, mano era bem louco que foda isso era bem louco quero ter essas paradas numa casa minha assim pra se esconder? só pra eu ter e falar assim, ó, aqui tem, tá? só pra sopa não, mas era mas tipo, foi muito louco e essa casa era tipo do lado da vai entre aspas Vila Madalena de Moscou a nossa casa então tipo, era uma era um quarteirão da Vila Madalena de Moscou ah, estourou que era de todos os restaurantes e todas as baladas, mano então a gente ia todo dia praticamente todo dia se ficaram quanto tempo lá? o Fred o Fred foi eu cheguei no terceiro jogo da primeira fase eu fiquei até a final, né? porque a gente fez independente do Brasil ter chegado você viu a final da copa na porra da rua eu não vi a final, eu vi só a fase de grupo então, mas eu fiquei puto na final da copa por quê? porque, mano, beleza ia até a final da copa? ia até a final da copa mas eu perdi o Will Smith e o Ronaldinho, mano porque o filho da puta do Fred pediu pra eu pegar a cerveja, mano mano, ele tomou no cu e ele foi... vida boa do caralho, você vê? não, 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 porque eu fui juvenil porque ele falou assim mano, vai pegar a cerveja que eu vou pegar lugar eu esqueci que o lugar era marcado e eu perdi o Ronaldinho e o Will Smith puta que pariu foda, mano cara, você perdeu o Ronaldinho que é? eu perdi o Ronaldinho, mano não, eu acho que eu fui pegar cerveja e hot dog, mano e perdi gordinho mano, mas deve ter sido muito foda não, foi foda, foi foda essa experiência só que, mano... você tava nas olimpíadas, Chico? não fui, só foi o Fred e o Bolívia olimpíadas? foi legal, não foi? nossa nossa foi melhor que a copa, tipo, de rolê? muito pra mim, muito mas dez vezes, doze, dezenove, vinte vezes melhor caralho sabe que...